Olha só galera, hoje estou aqui com todos vocês ao vivo Vou falar aí sobre o Beabá Pra você que quer começar um plantel, você que quer começar um criatório de pássaro Seja ele curió, bicudo, coleira, trincaferro, enfim As nossas aves aqui do nosso território nacional Pra isso pessoal, quero pedir pra você que desde já, que no começo da live Vai deixando aí o seu like, comenta aí nos comentários O que você está achando desse formato aqui no nosso canal Porque estamos nos acostumando aqui a fazer essa live aqui todos os dias Por volta das 10 horas, é o combinado Por volta das 10 horas da noite, vamos estar aqui entrando ao vivo Pra falar aqui um pouco com vocês, tá? E vamos começar aqui falando sobre o que é este Beabá, né? Hoje, 18 de dezembro, quarta-feira, 23 horas e 12 minutos Nós sabemos que tem muita gente que não está nem aí pra começar o plantel ou o criatório De uma forma legalizada, de uma forma legal A dica que eu quero trazer pra você Que você comece do jeito certo, da maneira correta E respeitando as regras do jogo, tá? Respeitando o que diz a lei sobre tudo isso Beleza, pessoal? É sobre isso que eu quero falar Quero conversar aqui e falar sobre aqueles que são criadores Que querem fazer as coisas corretas, do jeito certo O investimento é um tanto quanto alto Não é barato pra você montar um plantel Pagando aí o valor que realmente merece pagar Por aquilo que você está adquirindo Ou por aquilo que você está ganhando Enfim, o primeiro passo Primeiro passo pra que você comece um plantel De curió, de coleira, de bicudo, da maneira correta Primeira coisa Como pessoa física Você se cadastrar no CISPAS Se cadastrando no CISPAS Homologando o seu cadastro E o segundo passo é você Você precisa contactar Ou encontrar criadores que já são registrados Criadores que já tem um plantel legalizado dentro das regras Se você gostou do nosso vídeo Se você gostou do nosso formato Deixa o joinha pra nós, pessoal Por volta das 10 horas estaremos aqui falando com todos vocês Eu quero agradecer pela sua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo